Então, vamos começar nessa hora... 21... E... Começou? Está aparecendo? Está aparecendo? Eu não sei porque tem uns números ali no começo... Não tinha acontecido... Ah, espera aí... Quer dizer, não entendi o que aconteceu não, mas... Por alguma razão... Está aparecendo um monte de número no começo... Não tenho ideia do que que seja... Mas... Ignorem, tá? Ué... Bom, gente... Vamos começar... Por alguma razão o contador está aparecendo... Junto com a numeração... Esses numerozinhos também aí... Não sei por que razão... Nunca aconteceu isso antes... Então vai ficar assim... Me desculpe... Espero que isso te incomode... O que importa ali... É o time que está aparecendo aí... Por que que eu seria... Por que você acha que... Eu... Tinha uma época que eu pensei em ser VTuber... Quando não existia essa parte de VTuber... Só ter um avatarzinho e tudo mais... Ai, vamos lá... Gente, eu estou... Meio escura mesmo... Porque meu ring light... Eu acho que os... As luzes do ring light estão indo para o Belelé... Eu não sei... Está muito... Está muito fraquinho... Então... Eu vou ficar muito escura mesmo, tá? Me desculpem... Tentei até colocar uma outra menorzinha que eu tenho aqui... Mas não está muito forte também... Ou pode ser meu computador, talvez... Não sei o que que é... Por que que está tão fraquinho assim... A luz do ring light... Eu vou... E eu só percebi agora, né? Quando eu fui montar aqui para poder botar a webcam... Então... É... Me desculpem, tá? Vou ver se dá alguma próxima... E também eu estou de microfone novo... Então... Pode ser que vocês escutem eu batendo no meu teclado... Mexendo no meu teclado... Que ele fica bem do lado... Eu ainda estou tentando dar um jeito de... Resolver esse problema... Eu tenho o meu... O meu... Suporte de microfone... Mas ele não serve... Ele é... O meu microfone é mil vezes mais gordo... Do que o meu microfone antigo, né? O meu microfone novo... Então... Ahn... Ok... Gente... O que eu estava fazendo mesmo? Como é que eu vi a minha... Coisa? Será que eu não li? Não... Eu não li... Não... Eu não li... Não... Siga o sangue... Já faz algum tempo que eu não jogo, tá? Eu dependo da meta da bomba... Mas... Por isso que eu não lembro muito bem o que eu fiz... Por isso que eu não lembro muito bem o que eu fiz... Coitado, cara... Ai, velho... Esqueci do quão tensa eu jogasse o jogo... Ah! What is that? Não consegui ver direito o que foi que passou dentro... Ah, melhor... Como é que eu corria mesmo? Tá... Shift... Ctrl... H... Bora... Fácil... Se tem um sangue que eu tenho que seguir... Eu não estou vendo mais o que tem não... Ah, estou vendo ainda... Será que eu esqueço de... Caraca... Eu só estou com duas baterias... Mas também... Eu me lembro que na... Na passada... Na última vez que eu paguei minha dívida... Outlast... Eu estava... Caraca... Não dá pra ver nada... Eu... Eu... Eu apertei o botão sem querer... Errado... Bichitos... É o All Rider... Só pode ser... Ai, meu Deus... Bateria... Preciso urgentemente... Velho... Eu gastei muita bateria apertando o botão errado no desespero... Será que não estava aqui? Não estava na área do Tracker? Acho que essa aqui é a área do Tracker, não é? Ou estou maluca? Pera... Esse trecho aqui não dá pra ver... Um... Nada... Pô... Tô apertando... Tô apertando... Eu tô jogando... Dark Souls... Né? Isso aqui eu tô falando essas coisas pra posteridade, tá? Se por acaso algum dia eu botar isso pro YouTube... Por isso que eu tô falando essas coisas... Eu tô jogando Dark Souls nesse momento... E o Dark Souls aperta espaço... Tô apertando espaço pra tentar correr... Isso aqui é a área do Tracker, não é? Gente, onde eu estou? Ai, eu esqueci... Esse negócio é um labirinto... Ai... Merda... Tô dando em ciclo... Que legal... Nossa, lá fora eu enxergava... Ah... Really? Não dá pra ver pouco carne nenhuma... Cadê o negócio de super... Ai meu Deus do céu... Caraca, Thiago... Toda essa trabalheira pra você... Ah... Colocar o grito... Mano, eu tenho que cobrar caro nessas coisas, viu? Nesses... Essas coisas de susto... Nesses... Essas coisas de susto... Como é que carregava mesmo? É... Meu velho... Eu tô... Ô caramba... Não é isso... Não é espaço... Foi... Foi dali que eu vim, não foi? Não, tá... Eu vi o order vindo por essa direção... Ô porra, eu tô andando em círculos... Merda... Merda... Ô... Li... Eu também jurava a ruidção que eu ia... OUH! üh... Põe... Põe... Vai se ac stocksis da minha sala... Se qualquer '' a sua 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 dua'' Merda. Você pode fazer alguma coisa a respeito. Se eu estou bem ligada com esses gêmeos, peladões... É a primeira coisa que a gente vê, né? Voltei a pegar o Dartlash agora e só vi os peladões. Foda que eu estou perdida, velho. Vamos, 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 vamos. Não sei nem onde eles estão, só estou seguindo. Ah, fodeu. Eu não consigo... Ah, esqueci. Tem que correr primeiro, né? Eu estou tentando apertar o espaço para correr. Constantemente. Ah, ok. E agora, como é que eu... Oh! Mano, só dá para enxergar! Um pal... Não dá, velho. Não dá, velho. E eu estava falando palmo. Eu estava jogando Dark Souls. Eu estava na tumba dos gigantes. Eu falei, não dá para enxergar um palmo. Aí a pessoa vai lá e corta o que eu estou falando. Não tem como, velho. Não tem como. Ih, mas nem fudendo que eu consigo pular ali. Não tem como. 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 Pô, cadê o cuidado disso aí? Tem que ter cuidado! Tá, beleza. Meu Deus. Meu Deus. Não, 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 não. Não dá para a câmera! Oh my God, eu perdi a câmera. Estou passando toda essa merda à toa. Ah, não. Não, 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 não. Oh noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Tô sem câmera, mano, eu não me lembrava disso, gente, porque eu já falei algumas vezes, né, que o Outlast, ele não é bem assim, eu já assisti na época, que ele tava no super alto e tal, que é o Outlast. Eu preciso de uma câmera pra navegar no escuro. Eu, é, é, assisti na época, né, não posso dizer que, tipo, zero, mas eu não me lembrava disso mesmo. Tem muita, isso faz muitos anos, o Outlast é um jogo muito antigo, né, é de quando, Outlast? 2013? 2010? Mano, pior que adeus, minha vantagem no escuro, véi. E, pô, a porra do gênio tava aqui, como é que eu vou? Tá, a minha câmera, ela caiu, eu pulei ali, ela caiu aqui embaixo, né, o negócio ali. Vai por esse amigo. Vai correr, mano, eu tô apertando o botão errado direto, vai correr. Não. Não, não. Tá aparecendo esse aqui, não. Não. Que merda, mano. Boa noite, Hudson, aliás, nem te dei boa noite, né, os outros não merecem boa noite, não. Tudo falso, não fazem sub-deixo comigo, ficam me cobrando sorteio, ficam arrancando meu sangue. Que que é isso aqui? Bateria, bateria. Pera essa bateria, pera essa bateria. Tô muito sem bateria, mano, muito sem bateria. Ah, mano, deu, deu, deu. Deu. Ai, meu Deus, tem alguém tomando um banho. Mais um pelado, cara. Aliás, agora os meus jogos agora tem um bingo, né? Bingo do pelado. Com um pau enorme é um bônus. Com um pau é um bônus. Com um pau enorme é um bônus. E tentando me bater é mais um bônus por esse bingo. Minhocas, cachorros, cachorros de um bingo. Caralho, mano, não dá pra ver nada mesmo. Tô caindo em algum lugar. Uh, vai deixar o sabonete cair no chão aí. Puxa. O que? Por que? Ai, meu Deus. O único superpoder foi tirado de mim. Minha habilidade de enxergar no escuro. Se tem bateria, se tem morto, se tem algum lugar pra eu me esconder. Mas não tem onde eu me esconder aqui. Nenhum lugar. Lembrei agora sim que tem, existe esse negócio pra você espiar pelo lado. Não serve pra porcaria nenhuma. Ai, eu perdoe a tua vida mesmo. O cara que é o visual que é mais de todos vocês. Vou gostar. Por onde é que você foi? Que merda. Que merda. Só que o problema não é o susto em si, mano. O problema é que eu achar que o bicho vai me matar. que ódio. Tem um cara ali. É o padre? Não, duvido que seja. O padre é o filho da puta. Desgraçado que eu tô nessa merda por causa dele. Não dá pra censurar, não dá pra censurar mesmo? Apesar de que na época que eu acho que o Outlast lançou, ele... Gente, vocês estão pelo menos me enxergando? Eu tô minimamente enxergável? Porque realmente tá muito escuro. Eu tô bem ciente que tá bem escuro a câmera. Mas é que eu fui ver só agora. Não sei se talvez seja a minha entrada USB, porque esse aqui conecta no... Opa, eu tô no pulo errado. Esse aqui conecta no... No computador, né? Não sei se pode ser a minha entrada USB, sei lá. Pode ser alguma coisa. Ou que não seja o ring light, sabe? Posso acender a luz, mas não gosto de ficar com a luz acesa, mano. Um carregador de celular? Como? Eu acho que não dá. Tá dando pra enxergar? Beleza. Porque carregador de celular... Não tem como, porque não sai USB, a entrada USB. Não tem como encaixar o carregador numa alguma coisa. E não vai servir não, é USB grande, USB maiorzinha. Não dá pra ver como. O que dá pra fazer é isso, seguir a luz. Isso é a lição número 1. Dot Lash. É você... Meu Deus, é a câmera. Merda, merda, merda. Jesus Christ. O que aconteceu? Ai. Ai, meu Deus. Tem alguma coisa me seguindo. Carrega essa merda. Não tô vendo porra nenhuma. É correto. Tô correndo com o botão errado. Ah, merda. Então, pronto. É um passe aí, desgraçada. Ai, sabe que eu tô fazendo o botão errado. Eu tô correndo, velho. Que droga. Eu tô no espaço e parar de afetar. Ai, merda. Pior que eu já comecei com a câmera sem... Calma. Correndo de novo. Foi errado. Botão errado. Merda. Merda. Pra onde, ô porra? Nem ignorou. Fui ignorada pela porta. Eu tô correndo pra onde eu vou, velho. Que merda. Algo me disse que eu não poderia estar vindo pra cá. Beleza. Falou! Gente, pra onde eu vou? Puta que pariu. Ah, vai poder eu morrer. Não sei pra onde eu vou. Ali não dá pra ir. Que merda, velho. Pra onde eu vou? Não. Gente, não sei pra onde eu vou. Eu tô correndo em círculos aqui. Eu consigo nem abrir essa porta. Ô, caralha. Gente, não sei pra onde eu vou. Puta merda. Mas eu não consigo abrir essa porta. Vou passar com essa merda aqui de novo. Pra cima. Ai, caralho. Meu Deus, a câmera já tá ficando toda ruim. Não quero que um paladão ali. Amém. Uh! De braço! Não. Não foi de braço. Ah! 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 Merda, 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 merda! Eu só tô com duas baterias. Eu não sei pra onde ir. Ai, pior que eu fiquei desorientada ali no escuro. Ah, merda. Ai, caralho. Eu não consigo sair daqui. Gente, eu não sei pra onde eu vou. Tô andando em círculos aqui e é isso. Não dá. Ah! Merda, mano. Saco! Que saco! Eu não consigo sair daqui! Ai, me mata logo, velho. Saco. Ah! 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 Você veio de cima. Ah! Você veio de cima. Eu não lembro. Nem lembro mais, velho. Tá, peraí. Eu não estou vindo aqui. Eu não lembro mais. Eu vi no escuro. Ai, meu Deus. Não dá pra ver nada. Ai, caralho. Aonde? Da onde que eu vim? Meu Deus do céu, velho. Que inferno. Ah, eu tô botando pro mesmo lugar. Puta que pariu. Fica secada nessa merda. Que saco. Ah! Eu não tenho a menor ideia. Da onde que eu vim. Ah, eu tinha uns caras ali. Ali não tem saída. Aí eu vim aqui. Tem um banheiro ali. Aqui é um beco sem saída. Aí o beco dá uma volta. Aí eu... Oh, meu Deus. Eu tô brilhando. Véio. Já não tava... Mas, sendo bem sincera. Não tava nem tipo mais assustador. Tava só chato. Porque eu dei uns jibri dos caras. Ai, caralho, velho. Ah, eu ia ficar meia hora procurando, mano. Ai, ai. Puta merda, velho. Não, tipo, é que... É fácil... Ah, que coisa dele que eu vim, né? É fácil você se perder nesse jogo, velho. E... É porque, tipo assim, geralmente, nesse jogo, quando tem alguma coisa que é pra você subir... Tanto é que teve algumas vezes que eu achei que eu podia subir... Geralmente, ele tem, tipo, uma passagem bonitinha pra você. Ali não. Ali era um armário direto em cima. Então, não é muito mais... Tão mais claro, assim, que você pode subir ali, né? Onde é que eu vi mesmo, velho? Queria gastar minha bateria. Eu sabia que tinha a bateria. Foi dali? Não. Ali tá o negócio... O que é, gente? Dá um desculhão que eu venho aqui. Aqui. Agora eu vou ter que voltar, né? Falou, ah, você não pode navegar no escuro. Falou, eu gostei. Ai, eu tô passando o botão errado direto, velho. Tô apertando o botão errado direto. Tá vendo? Geralmente, ele tem, tipo, uma espécie de... Uma espécie, tipo, de... Coisa que dá pra ver que dá pra subir ali. Mas aquele ali não. Aquele era um armário direto, né? Só você pular direto. Porque eu achei que não daria altura pro subir. Agora, a gente, ah, eu não me acho nada nesse jogo. Foi dali que eu vim? Eu não sei. Ai, meus olhos. Tá, é ali. Tá vendo? Aqui tem claramente uma rampinha que dá pra ver. Dá pra subir aqui, tá vendo? Ali já não é tão... Pelo menos como o perfume acerto. Dá pra... Dá um sinal de que você pode subir. Era aqui, né? O que porra? O que aconteceu? Caiu em algum lugar? Ih, velho. Agora... O que porra? Ai, meu Deus. Eu tô naquele... Nossa, naquela parte que eu fiquei meia hora. Caraca. Não adoro pra onde eu vou. Na administração? Lá embaixo, né, Majuno? Administração? Será que... Bloco de administração. Ih, velho. Parece a... As orientações do... As orientações do... As orientações do... Observation. Ah, conserte o painel X. É isso. Onde fica o painel X, né? Essa lá, estação gigantesca. A gente vira o cara. Pode ficar onde é. Ixi, gente. Já vi que eu vou ficar dando mais volta. Bloco da administração. Só Deus sabe. Só Deus sabe onde fica o bloco. Luego da onde fica. Ó. Tô vertendo porque eu tô errado. Atá. Porra! Eu tô errado pra correr. Ai, ai Dá uma bateria Caramba, mano Não deixou passar por causa do corpo do policial ali Mano No idea Onde é que é o Fred? Bloca ele Estou achando uma bateria Estão muito calmas com o meu corpo Calmaria, vem a atenção Caraca, a câmera já está tudo aqui Acho que foi aqui que encontrei o Chris, não foi? Chris off Ai meu Deus do Céu Tá, então não saiba nos funelos por aqui Tem um armário ali O que é isso? Ixi, velho, já estou perdido Caralho Nossa, eu lembro desse cara Olha, estou vendo Eu estou apertando para abrir e dar Mas olha aqui, olha Eu estou apertando o mouse para poder fechar a maçaneta não vai Está vendo? Estou apertando para tentar fechar a porta devagar e não vai Está vendo? Se eu apertar duas vezes Ele pega Estou com o Sirius saindo do lugar Ainda está Ainda não dá para ir Eu acho que é um atletivo Eu acho que é um atletivo Um atletivo Um atletivo Um atletivo Um atletivo Hum Tem que me aburrir Tá, coisas na parede A cabeça está vindo Um atletivo Eu vim de ali Não tem como ser Sangue Conseguiu o sangue aqui Se eu não achou alguma indicação Talvez subindo Um atletivo Hum Sem chance Se eu passei aqui Eu já passei tudo aqui Mas aonde tem pra ir? Qualquer lugar que eu possa ir Aqui Não dá pra ir Aí também não dá pra ir Aqui também Nossa, aqui tá fechado agora Tá tudo fechado Caraca mano, pra onde eu vou? Ah Ih, mas eu não lembro mesmo Onde é que o corredor Que o corredor estava antes Não lembro Ah, meu Deus Não lembro mesmo Agora o corredor que o corredor estava antes No mínimo deve estar Aqui tá fechado Aqui tá fechado Aqui não tem como subir Cuido muito Follow the blood Aqui tá fechado No mínimo É a gente que estava ali antes Ah, cara Aqui tá fechado Aqui tá fechado É a gente que está andando no escuro Ai, cara, eu fui puro Eu não tenho a menor ideia de onde que o padre estava, já faz algum tempo, não é? É aqui, né? Provavelmente é aqui Não, eu ia ficar caído assim Beleza, eu passei através do negócio ali, mas deu certo Caralho, mano Pelo menos achei o lugar Que graça Ah, se eu não me lembrava mesmo O jogo deu uma travada monstruosa agora Meu Deus, falta quanto tempo Falta quanto tempo ali? Não tô conseguindo ver Ai meu Deus do céu, velho Quase que eu recarrego a bateria Hum, tô gostando disso, velho Eu tô ouvindo Cris Eu tô ouvindo Cris Puta que parada Mano Você só pode estar aqui na cadeira Claro que eu vou correr Opa, um disparo, mano E agora Pudeu, velho Pudeu Meu Deus do céu É, vem Tudo bem que vocês saíram daqui Cris Eu não creio o Cris Gente, velho O Cris deve ser o maior Vilão da história do Outlast O maior vilão da história do Outlast Velho Agora, caralho Pra onde eu vou, mano Eu não Devia saber Passei no corredor estreito Vai ver a cor do Cris Véi Eu já me vi Já me vi um velho de graça Caralho Caralho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu vou ficar três horas procurando isso Eu acabei recarregando a outra bateria Errado Puta que pariu Não, tipo Não tô dizendo assim Que ele é o mais icônico Ele é Ele é extremamente icônico Extremamente famoso E tudo mais Eu quero dizer que Disparado Eu falo o maior vilão Porque ele é disparado Que mais Te persegue no Outlast Disparado Disparado Não tem nem o que discutir Ele é o que mais aparece pra você pra atacar O tempo inteiro Os outros sim São super icônicos Eles Eles São aterrorizantes O Trager também Só Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho aqui Tem alguma coisa Talvez uma bateria Porque eu escuti aqui Eu acabei De novo apertando o Ternado para aceler Eu vou fazer isso mesmo Pega essa merda 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 C. Eisner Murkoff Assunto paciente William Hope Heia Cindy, tive outra conversa interessante com o Billy esta manhã ele diz que tem falado com o doutor Wernicke de novo sobre sua terapia na sala branca me preocupa o fato de que seus delírios tem ficado piores com a meditação que não está na literatura que não está na literatura para a benzodiazepina como assim não era para acontecer dando remédio que não era para acontecer isso de qualquer modo seu amigo médico morto está enchendo a cabeça dele com ah o cara está morto ah o Wernicke é aquele velho lá eu acho que tem uma história que é o velho que ele fala que morreu mas não morreu mesmo, sei lá de qualquer modo seu amigo morto está enchendo a cabeça dele com mais folclore alemão folclore alemão aparentemente a única coisa que pode matar o All Rider são borboletas vampiras vomitadas por um demônio chamado o Osessi as borboletas sugam a respiração dos lábios das pessoas e bebem sangue de seus mamilos eles podem também tomar a forma de porcos magros ou cães doentes pode marcar no bingo aí cães doentes não é igual cão zumbi ou coisa desse tipo mas é quase e Billy tem isso com ele você mencionou que Billy tinha falado sobre as tatuagens de sua mãe antes tem alguma chance de uma das tatuagens ser borboletas? a próxima vez que eu sair de Mucop vou dar uma olhada online e ver se há alguma base real no folclore alemão ou se Billy está inventando toda essa bobagem adoraria comparar nossas notas uma hora dessas não me importaria de fazer isso com uma taça de viz o lugar é muito solitário aqui ó pra você ó você primeiro assédio sexual ficar dando em cima de colega de trabalho segundo o cara querer namorar com vendo as coisas que eles fazem vai se puder eu tô voltando não voltei pra pegar o documento voltei só pra ver o que tinha me perdi e acabei encontrando um documento graças o dia que o Billy vai subir aqui porque eu acho que ele não vai mas ele vai ele vai encher meu saco ainda né gente eu tô no começo né ah eu não consigo fechar essa merda dessa porta de forma discreta abre essa porta abre essa merda que eu vou te dizer a clave para a casa de Deus está no theater atrás da luz no theater atrás da luz você tem que ver o filme então é onde ele deixou a carta ok ok chucar ele falou que a chave está no teatro ah estamos na hora de restrição que música é essa merda a luz está mudando está saindo do lugar caralho ah sempre amigável né qual vai ser o pianista que está afim de me matar é isso qual vai ser o próximo nossa uma escada e eu subo direto nela ai graças a Deus outra bateria para compensar as baterias que eu estou usando à toa tem um armário para se esconder ali se o pianista vai querer me matar alguém vai me bater com o violino é esse tipo de coisa que eu estou esperando música cara não me conforta nem um pouquinho muito bonita muito bonita devo dizer mas nada foi confortante eu imagino que alguém vai querer dar uma violinada na minha cara ou o pianista vai ser um assassino sei lá que eu tinha armário para se esconder não teve jeito no final das contas é isso mesmo porra do pianista o pianista vai querer me matar é isso nossa luz aqui que meu Deus do céu se eu tiver que acender três luzes de novo tá vendo geralmente quando o tempo é você subir é assim aí aquela hora lá é ficar se você falar para ir para cima é ficar duas horas tentando passar o comecinho isso é o teatro pianista aqui exit interview recorded december 27 1985 em Los Alamos New Mexico clearance Sierra Alpha subject Dr. Rudolf Wernicke 14866 Dr. Rudolf Wernicke The films are here There was no alteration to the footage at all no trickery None In June of 1943 you recorded three instances of spontaneous Only the one var Amen For many pediatricians I hear the noise my village in those years it's impossible to understand the things we felt what we believe Nossa, você não lembrou de nada disso Norte-Leste Quebrei Certamente uma entrevista, talvez policiais, talvez, entrevistando, talvez, o Ênico O projeto era um... Tá, ele falou que eu tinha que ir assistir a puta toda Me pareceu que era uma entrevista de alguma autoridade americana, um policial, talvez seja o que for Pra algum alemão, pelo sotaque, né? Eles tinham claramente sotaque diferente, talvez seja o Ênico, né? Se não me engano, o Ênico, ele era alemão, né? E ele dá a entender muito que ele participou daquelas... Daquelas... Que se dizem, né? Que tinham umas experimentações humanas, né? Lê a nota É isso mesmo A entrevista de saída do Ênico A voz desse homem parece a do irmão anêmico do Doutor Estranho O quê? É uma gravação do áudio de 25 anos atrás Uma entrevista com esse doutor O Ênico Lois Alamos Lois Alamos Significa trabalho do governo O Ênico fala sobre sangramento espontâneo Tumores, reações psicomáticas em pessoas muito perturbadas Entre a ciência e a mística Só um sujeito teste que tivesse testemunhado o horror suficiente Seria capaz de ativar o motor Motor morfogênico É uma história dessa, né? O Walrider Ele acontece quando você tem um vento de muitos traumas Ou sei lá É uma coisa assim Tipo, mas eu lembro que Alguma coisa importante pra coisa toda aí Do Walrider, seja o que for Era uma pessoa que sofreu extremos traumas Dores e tal, né? Era uma parada assim O motor morfogênico O motor O filme que eles estão O motor O filme que eles estão projetando Fica na minha cabeça Como uma música que você não para de cantar Em Eu pisco e vejo testes de roxas Que parecem exames de insetos e feridas cirurgias Aquele negócio tava aparecendo na tela? Os pacientes falam sobre usar o motor para invocar O Walrider É o zumbido que ouço nos meus ossos Isso é uma nota do... Nossa, qual é o nosso nome mesmo? Murph? Murph? Não, o Murph é o do... O Murph é do... O Murph é do... O Murph é do... Tá em tio Caraca, mano Imagina alguém zerando isso aqui naqueles modos tipo que não salva Eu sei que tem um modo acho que é o pesadelo Que o jogo não salva E... E sei lá, tem tipo duas baterias Ou tipo faz todos os documentos ou... Ou sei lá, sabe? Oh meu Deus Cês é um jogo Ele tá me esconder Sai pra pouca dentro do jogo Os pacientes que se davam melhor nos experimentos Eram os mais traumatizados No outro mesmo Foi um dos candidatos Visto que ele era extremamente perturbado O blue skin né? Eu sei quem é, tipo, essa galera aí mais famosa. Ai, essa merda tá muito mudando. É, documentos. Facilities necrosantes. De, doutor, talvez, Brunton. De Brunton, deve ser o nome dele. Meu nome dele. Mucof, para, G. Williard, Mucof. Assunto. Bactérias devorando pele. Lave as mãos regularmente. Isso. Facilities necrosando. Sério, estou fora. É, tipo, isso aí seria... Oi, Osiris. Não sei. Não sei, Osiris. Mesmo. O que vai rolar hoje, depois. Então, eu acho que Facilities necrosando talvez seja uma das fases do... Da... Da morte, né? O que acontece com o corpo quando ele morre, né? Talvez seja a fase que os insetos começam a devorar, né? O corpo talvez, não sei. Eu vi isso aí, por acaso, em algum lugar. Tem um jogo, que eu não me lembro o nome, talvez eu procure se eu lembrar, de... Que fala de... As fases... Esse jogo, ele tem muito a ver com as fases da morte, né? E aquele... Um dos mais famosos, por exemplo, é o Rigor Mortes, né? Que é quando o corpo, ele fica rígido, né? Depois, acho que duas horas, três horas. Isso ajuda... Por isso que isso, mais ou menos, as pessoas sabem... Legistas sabem quanto tempo que a pessoa morre e tudo mais. Por exemplo, o Rigor Mortes acontece depois de duas, três horas. Uma coisa assim, entendeu? E entre outras coisas, né? Que acontece com o corpo quando você... Quando ele morre, né? As fases, né? É algo bem... É bem interessante. Na realidade. Tem que achar o Wernicol. Ele fala, o Wernicol, com certeza, tá vivo. Com certeza, que eles fingiram que ele tava morto há algum tempo. Ué. Nossa, parece que não dá pra ver nada. Subi ali, não. Meu Deus. Ele tinha visto uma bateria. Falou atrás do teatro, não foi? Não é, mas nem pra abrir essa porta. Se inscreva no canal. E sim. ... Caramba! Caramba! facilites facilites necrosante é a doença das bactérias devoradoras de carne ah ok ocorre quando bactérias entram no corpo por uma ruptura na pele pessoas com sistema imunológico debilitado podem ter mais risco de desenvolver essa condição a condição se espalha rapidamente então tipo você devorado vivo por bactérias que doideira mano então é isso né coisa de morte não está da morte mas é tipo é bem algo assim bem interessante assim sabe é algo que é interessante você saber sobre a espada de morte é o rol do oi 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 deixe sair eu dei no beco sem saída não dei no beco sem saída não vai dar merda Tá ali o meu negócio, né? O que eu quero Ali, ó Ali tá aberto Ali é o Cris Não Tô vendo alguém bufando, velho Nossa, que fudeu O que eu posso passar aqui agora? Ai Ai E agora Essa pô precisa de medicamento De grau 4, gente Pior que normalmente precisa de remoção do cirúrgico Todo esse remoto, cara Com medo, mano Ah, pior que necroses, né? Faz sentido Ah Ah Talvez eu consiga pular Não, não dá Ah Eu Não sei se vocês Eu não sei se eu já contei essa história Eu Eu tenho contado Ah, tá aqui, tá aqui? Aqui, meu Deus do céu Ah Eu Fiz a cirurgia E do Contando toda a história Duzinha Chegou a uma vez Ter 125 quilos Hoje Duzinha Pesa Entre 55 e 57 quilos Eu perdi Aí uns 60 e 70 quilos E Duzinha Ficou com Pele sobrando na barriga Certo? Aqui dá pra ver um pouco melhor Do que de pé E Eu fiz uma cirurgia Pra remover O excesso de tecido na barriga E eu tive necrose Tem vários tipos de necrose Eu não me lembro qual foi o tipo do meu Mas o meu basicamente O tecido da região da barriga aqui de baixo Morreu, né? Eu tava Fiz a cirurgia e tal Não sei o que que causou exatamente Né? Mas Mas Uma parte do meu Do tecido da minha barriga Morreu Vou pular? É Aí eu Primeiro Eu Eu Fiz uma Eu passei uma Um creme Um creme lá pra isso, né? Que é basicamente pra isso mesmo Pra Evitar a evolução, né? Aí o creme Eu acredito que ele tenha meio que Ah, eu não sei Sei que Eu primeiro Eu comecei com um creme Eu tô falando isso pra casa Talvez eu se passe por isso, né? Vai saber, né? Quando você vê Tipo assim A necrose Ela parece um tecido roxo Cara É porque eu não via Né? Eu fui A pessoa trocava o meu curativo, né? Eu não Eu não via isso Eu só fui saber Quando eu fui na médica Fui na revisão da médica E tava tudo roxo Tudo roxo Sabe? Aí a Aí pra A pessoa ficar atento Aí depois eu fiz um tratamento Chamado Hiperbárica Tratamento Hiperbárica Que basicamente Você fica respirando oxigênio 100% puro Que ajuda A cicatrização Aí o que aconteceu A minha pele em volta Foi Talvez ficando mais forte Talvez ajudando a impedir Que o tecido Continuasse morrendo, né? Mas de qualquer forma De qualquer forma Eu Não, tô indo na chave agora De qualquer forma Foi profundo Não ficou tipo superficial, né? Mas na época, mano Não quero fazer esse gesto aqui Mas na época, mano Eu fiquei com medo Na hora Me deu muito, muito, muito medo Necrose no geral Deve ser assustador Difícil de tratar Contra o porra do Padre Marte No terceiro andar Não sei o que Finura? Você acha que a minha pele Teria morrido do Padre Finura? Tá, eu tenho que achar O filho da puta do Padre No terceiro andar Eu sinceramente não sei Pode ter sido Na cirurgia Na Cirurgia de Retirar de pele De abdômen E de Silicone Pode haver São as cirurgias Páticas Com maior tendência A acontecer Necrose E pra onde eu pôr, mano? Não vê nada O que é isso? Caralho, mano É um gêmeo Pelado Puta que pariu Pelo menos só tô vendo Tô vendo só a bundinha dele Pelo menos, né? Podia ser pior Ai, caralho Ai, caralho Você tirou o seu Ah, não vou nem perguntar Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Terceiro andar Terceiro andar Oh my god Eu não acredito que eu vim pro lugar certo Vai Que coisa que você vai me seguir Que coisa que você vai me seguir Que coisa que você vai me seguir Essa música Oh Meu Deus, quanto tempo mais eu tenho que sofrer desse jeito Gente, até agora eu tô gostando muito Eu tô com medo Porque eu sou cagona Vocês sabem disso Mas eu tô gostando de jogar Até As únicas partes que eu não gostei É de ficar andando muito em círculos E saber o que fazer Isso eu acho Isso eu não curti muito não Mas Até que é uma visão bem Bem legal até, né? Uma janela aberta Ah, como assim? Doom, assuma seus pecados Gente, quanto tempo que falta ainda? Tá errado esse... Meu Deus, eu acho que o time tá todo cagado Quanto que tá faltando aí em cima Que tá aparecendo aí? Eu acho que o time tá tudo cagado Bem poético Olha esse piano, mano É muito música de igreja mesmo Gente, que música assombrada é essa? Tá, tá bom É... Por alguma razão O meu contador bugou todo, velho Nunca dê esse problema O que tá acontecendo? Que música é essa, velho? Tá bom a música Tem uma galera rezando mesmo aqui Que pena Bateria, bateria, pelo amor de Deus, não a bateria Agora tinha uma calça jeans ali Ah, esse aqui é o dormitório Eu imagino que seja... Ah, ele manda esse cilho aqui Puta que pariu Seja o dormitório dos... Dos médicos, né? Ou um documento? Bateria ou documento? Ah, merda Tá, eu imagino que eu tenho que sair por ali A ver se talvez tem uma bateria ou um documento Ah, né? Meu pecado o quê? Aí, nice Meu pecado o quê? O evangelho de Judas Eu sou um suplicante indigno Que só pode servir nosso senhor alimentando Leve-me contigo, all right there Permita que o apóstolo do seu rebanho te veja E pare com as suas mentiras e vá para a verdade maior Seu tempo sobre o mundo chegou Minha carne ansia por seu belo aspecto Meu sangue está cheio de você Esperando ser libertado Este é o meu coração Tenho nada para dizer sobre isso? Acho que é Vim do outro lado Beleza Ai, meu Deus Uma bateria Ai, meu Deus Quantas saídas mais eu verei Ai Que horrível, mano Isso deve ser uma bala psicológica horrível, mano Cadê o que estava aberto? Ai, meu Deus Nunca posso usar a porta na minha cara Nunca posso usar a porta Nunca posso simplesmente usar a porcaria da porta Cabelo na minha cara Mano Eu já teria morrido, ó Há muito tempo Por isso que eu fico triste Porque eu sei o final, né Eu sei o que vai acontecer no final Pelo menos eu me lembro mais ou menos do final, né E o que eu lembro é que o... Qual o nosso nome mesmo? A gente não vai sobreviver, né Pelo menos entre aspas, né Sobrevivemos ou não Não sei Mas eu acredito que a gente não sobrevive Não lembro E a gente luta tanto, mano Eu? Eu? Eu já teria ficado traumatizada Eu sou ninguém Deus odeia doenças Gente, tá muito... Tá bela, ok Tá Tá muito feeling, assim, sobrenatural, cara Ai, não tô gostando disso, cara Ai, já tem algum tempo que eu tô ouvindo essa música Meu Deus do céu Deus odeia dinheiro Eles... Limpam a rua Todo dia, eu acho Quem... Seja... Não dá pra entender O... O quarto? O quarto? O quarto? O Deus sempre... É... Nos dá o caminho Caralho, mano Os gêmeos Nossa, que bagulho Gente, eu juro Eu não me lembrava de nada De nada disso Ele se crucificou? Ele se crucificou? Ele se crucificou? Eu não me lembrava de nada Por que não me lembrava de nada De nada É preciso Gente, eu juro que eu não me lembrava disso Essa é a parte mais foda até agora Muito foda Muito doida Uau Não esperava que ele fosse fazer isso, mas Ok A paixão do Padre Marte Eu não acredito que o Padre Marte superou o próprio Jesus Cristo em formas fodidas de morrer Uau Eu não acredito que vou perdê-lo Um jeito de sair, caraca, mano, pois é, né Caraca, eu nem lembrava disso mais Se ele está falando a verdade, agora eu tenho minha saída Uma e uma história pra contar Ele quer que eu espalhe seu evangelho, eu contarei pra todo mundo É, ele queria exatamente isso, né? Ele queria libertar o All Rider e queria que eu contasse, né? Por que esse puta puta me deixou sair, então? Porra, você me fez fazer tudo isso, testemunhar pra você me deixar sair, porra E o Chris não quer que ele saia Por isso que, tipo assim, o Chris, ele, eu falei que o Chris é o maior vilão Porque ele é o que mais realmente te causa problemas, sabe? E um dos muitos icônicos, né? Do Outlast Mas, tipo, o Chris tá fazendo a coisa certa, no final das contas Eu acho, né? Não sei o que que é exatamente certo Não é muito claro O All Rider, bom, com certeza ele não é Mas mal, eu também não sei O Levador vai te levar para a saída principal Desgraçados Desgraçados Ah, nem fudendo que eu vou pegar os pecados Eles que se fudam Nossa, eles simplesmente abriram pra mim? Aqui não dá pra passar, meu Deus Ó, o cara já deve ter molido, já Quanta gentileza, enquanto tentaram Não vou falar isso porque vai virar áudio Não vai ser simples assim, né, mano? Pra onde é que eu vou, meu? Mas pra onde eu saio? Não dá pra passar aqui Não, foi daqui que eu vim É que mesmo eu gosto de rede signos É que eles tentaram Contar aí, como assim? Não, não vou contar, não Podia simplesmente eu voltar pelo mesmo lugar que eu vim? Era só voltar pelo mesmo lugar que eu vim Não quero cair ali, não Não quero cair no lugar, não Não tenho a menor ideia, velho Os dois lugares parece ser ruim Ah, aqui não dá Como eu consigo essa façanha? Eu não sei Eu dei a volta e fui parar no mesmo lugar Incrível 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 A minha solução de direção é fantástica É essas horas que isso fica evidente Gente do céu Logo, vou morrer Meu Deus, é o Criiiiis Pra onde eu vá? Fudeu, mano Ai, meu Deus Qualquer a janela Puta que pariu Cris Que passagem Ai, caralho Agora todas as portas estão fechadas, mano O jogo é da puta, né, velho Jogo desgraçado, cara Será que a saída não Mas eu saí por uma janela Tem que ser por ali Tem que ser por ali Não sei, quebra as portas pra mim Pra eu poder sair daqui Não me diga que, sei lá, a janela quebrada fechou Eu vim pra uma janela quebrada Aí agora a janela fechou Assim Como todas as portas fecharam Tem uma porta aqui Não tem como abrir, tem? Ah, engraçado Bom, sério que Cris não é, né? Ah, festa, que merda Olha que saco Agora eu vou ficar morrendo 300 festa Porque eu não consigo achar o presente dela Ah, isso é muito chato, mano E isso é muito chato de você ficar correndo Porque você fica perdido sem saber pra onde tem que ir Aí tem 300 portas que não tem Não tem uma saída, velho Que porra, velho Aí eu vou ficar morrendo aqui meia hora 300 vezes até Quando eu saí Que ideia é deixar a porta premiada Tem Ou tem que passar pelo Cris Ou tem que passar por ele Um desses Fábio Fábio Fácil! Vou pelo menos passar pelo Chris Aí eu Aí eu acabo Ah, passei pelo Chris Tá Ah, é isso aqui? Essa é a continuação? Então acho que eu vou encerrar por aqui Meu time bugou tudo, velho Deixa eu ver aqui Não entendi nada Aí ele contou outro tempo Contou outras horas Não entendi nada Não sei nem quanto tempo que durou isso aqui Mas tudo bem, vou contar como mais Vamos contar assim como se fosse mais uma hora Beleza? Esse aí contou uma hora Não sei exatamente quanto tempo que durou Esse gameplay agora Mas vamos contar aí como mais uma hora Beleza? Graças a Deus está pago Mais uma hora de Jet Legend Se quem quiser ajudar a Idunzinha Qualquer doação que vocês derem Me ajuda, tá? E todas as doações que vocês dão aqui no meu canal Seja por beats ou por monens Cai ali na doação ali do Outlast Tá vendo ali? Aí eu jogo mais uma hora com webcam e tudo mais Qualquer doação que vocês derem Cai pro Outlast Beleza? Exclamação Info pra vocês receberem Olha isso Meu Deus É assim que meu cílio estava todo esse tempo Deixa eu ajeitar isso Então, mas basicamente Olha isso